Marquinhos, por que que tu é cabeludo? Ué, Speed, você acredita que eu sou cabeludo porque eu comecei a deixar o cabelo crescer? Gek! E aí, eu deixei crescer, né? Na pegada. E aí, galera, o que a gente lança aqui, mano? E agora, hein? Ufa! Olha meu time, mano. Que benção, mano. Caralho, meu time tá muito pica, mano. Fido aqui é bom, mas é ruim, tá ligado? O World Game eu vou sofrer, mano. Nossa, eu vou sofrer o World Game se eu pegar Fido aqui, mas mais pra frente fica bom, né? Eu posso pegar o Doutor Mundo Cachorro aqui, mano. Posso lançar o Mundão Cachorro, velho. Vou de Mundão Cachorro, deu vontade. Só pra esse o dinheiro lágar de ser bobo. Isso aqui com isso aqui. Tenacidade é bom, né? Vou pegar até a morte. Pega isso aqui com isso aqui. Com isso aqui, na real. A-P-M-R. É isso. Vambora. Deixa eu arrumar aqui isso aqui com isso aqui. Kim Jong-un tá de clince, mano. O Veigar também tá de clince. Interessante, hein? Leona e Zoe, né? Irelia top. Consigo ver a minha Irelia morrendo bastante pra esse Noc, mano. Mas vamos torcer pra eu estar errado aqui. Deixa eu tentar subir aqui. Calma, Irelia. Tamos te vendo. Calma, Irelia. Eu não sei se vale a pena isso que você tá fazendo. O D. Chega top antes do que eu. Cuidado, mano. Já vou soltar um cuidado pro cara aqui, galera. Vou só terminar o Clear legalzinho e depois a gente tenta fazer algo. Vou ter pressão mid, graças a Deus. Senão esse O D. Chega me invadir, certeza. Porque pressão top ele vai ter, ó, mano. Já puxa os campos aqui pra fazer a menor sustância plausível, mais rápido, né, mano? Eu tenho um item e ele não, mano. Então ele não toma cuidado, não, pra ele ver. Dá pra base, ridazinho. Esse item de vida é meu errobato que eu compro, né, galera? Papo reto. Não! Caralho! Isso foi muito pogue, velho. Cadê o Quindinho agora? Eu não vou dar a cara primeiro. Espera a Zoe dar a cara, mano. Aí, a Zoe dá a cara pra mim. Boa! Ai, Quindinho! Eu só vou dar pro Quindinho, ó. Docinho! Eu só vou dar um docinho pra ele. Ai, Quindinho, vai lágar de ser fogado. Quer pegar meu aronguejo? Pode pegar, docinho. Pode pegar o aronguejo aí, docinho. Deixa ele, né? Deixa o docinho. Quer pegar o aronguejo? Pega. Mas vai de base. E se eu não me engano, ele gastou Cleanse Ignite, né? O Deer flashou. O Nock também flashou. Aronguejo embaixo, nós, perdeu. Ó, o que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? Tá sem flecha, tá sem flecha. Tá sem flecha, tá sem flecha. Ai, errei. Não podia ter errado, mano. Agora eu acertei. O que é isso, mano? É distribuição de kill, velho? Eu tô distribuindo kill, velho. Caralho, o Redentor é humilde, hein, mano? Ele não quis pegar a kill, mano. Tipo, eu achava suave ele pegar a kill ali, mano. Porque aí ia ser kill e assistência, tá ligado? Eu não me importava não, mano. Mas, de qualquer forma, é melhor pro Diego mesmo, tá ligado? A kill. E se para, pode fazer isso aqui quietinho, hein, mano? Tô sem smite, galera. Mas tá pra dar, mano. Eu preciso pegar pressão mid, pelo menos. Putz, galera. Esse aqui é arriscado, viu? Eu não quero ir nisso, não, mano. Eu não quero ir nisso nem um pouco. Opa, esse Aronguejo é pequeno. Eu não contava com ele up, não, hein? Perfeito, velho. Posso fazer isso, os campos de baixo e depois ir retar alto. Esse vai ser o plano. Nossa, se esse cara fizer um V2, acabou o jogo. Sem querer ficar. Nossa, ele perdeu o Qzinho, mano. Caramba, ele perdeu o Qzinho, senão ele matava todo mundo, velho. Nossa, tadinho, mano. Ele era sem Qzinho, o boneco vira um cocô, né? Caralho, eu sabia que eu tinha dano pra matar ele, velho. Que loucura, hein, mano? Caralho, eu sabia que eu tinha dano pra matar ele. Mesmo ele tendo Ignite, loucura, hein? Docinho? Não vou mandar um docinho no wall, não, senão dá uma pegada. Foi só aquele momento mesmo pra não mandar um docinho, né? Eu não iria nessa play, mano? Eu fui porque... Aliás, mano, tem um porquê específico de eu ter ido. Porque eu tô com essa bota de MR, tá ligado? E... Tinha em brasinha já, eu tava bem forte. Ele tinha um nível na minha frente, mas em item eu tinha mais que ele, tá ligado? Marquês, você acha que o mundo reworkado vai ficar chique na jungle? Com certeza, mano. Tô sentindo que vai ser o legit bonecão. Vai ser bonecaço, né? Mano, é nem bonecão, é um bonecaço. Será que é muito egoísmo, meu, Aral, tá aqui só pra mim, velho? Mano, que vontade de dar em Valkindinho, velho. Na moral, que vontade de dar em Valkindinho, mano. Mas se der merda, fodeu, velho. Olha lá, o Slip ficou até meio brabo, mano. Dividir pra quê, mano? Pior que eu tô me sentindo meio mal aqui mesmo de não ter dividido a barricada com ele, galera. Será que eu me errei muito nisso, velho? Podia ter dividido a barricada, né, mano? Mas sei lá, foi pra usar logo, voltar pra usar no rio e pegar o dragão, que é meu objetivo principal, né, mano? Eu vou lá pro meu objetivo principal, que é pegar todos os dragões, mano. Vambora. Ninguém mandou ele morrer, Tru? Pior que o plano, já ia, sei lá, dividir com ele. Só que aí ele morreu, né? Ele morreu, é como é que faz pra nós, né? Como é que nós ficamos? Ai, que flash ruim, mano. Pelo amor de Deus. Quem falou lá, galera, que ia vir deslizando o Primezinho aí? Falou que ia liberar o flash... Se liberasse o flashzinho, ia vir liberando, né? Salve, Marquinhos. Cadê aquela cara de marrenta pra nós? Que cara de marrenta, Gutinho? Você fala essa aqui, rapaz? Já pega essa aí, né, Gutinho? Nossa, o Dier tá ali, hein, mano? O Dier acha que nós não vimos ele não, né? Se o cara esperar um pouquinho, eu broto naquele top, mano. Pouca coisa, assim. Eita, porra, tô indo. Tô tentando chegar, campeão. Só eu passando trinket na ult do Nocturne, né, mano? Parece que não muda nada o bagulho. É, a importância de ir reto na treta, hein? Ô, Irelinha também clicou, hein, mano? Pog Irelinha. Clicou, clicou, clicou. Caramba, o jogo até acabou nessa pra aí, galera. Acabou, acabou, acabou. Sem querer zicar, né? Longe de mim. Ô, pega esse aqui! Untei! Toma essa mordida. O que aconteceu com os caras? Ficou parado. Caramba, o jogo tá... Vai ser literalmente isso. Eu vou querer... O objetivo que eu quero fazer, eu vou lá e faço. Olha que legal. Agora que eu fui ver que a partida tá 21x4, galera. Nossa, meu EZ tem 4, 8, que porra é essa? Meu amigo. Marquinhos, mostra teu setup pra gente depois. Agora, Lucas, no meio do jogo mesmo, ó. Aqui é o PC que eu tô jogando o LoL. Aqui são vocês, ó. Fala algo. Aí tem dois chat abertos. Aqui é a garrafinha. Minha cama tá ali. Meu celular tá aqui. O negocinho que a minha mãe tricotou. O mouse, teclado. O fone. E esse aqui é eu. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Que porra foi essa, gente? Acho que a GG nesse arauto... Opa, pegou. Caralho, pegou mesmo? Pegou firme. Caramba, pegou, né, mano? E aí, GG nesse arauto? Foda que eu perdi vida pra caralho! Não! Nossa, olha o tanto que eu tô me curando com triunfo, mano. Por eu ter semblante de triunfo. Apertei, é, River Girlzinho. É, vou pegar seu carabujo. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Olha isso, full life já, hein, mano? Que delícia. Joga, ó, galera. Well played. Easy, hein, mano? Se a Cifu continuar assim no restante do dia, não vai farmar muito pro outro, hein, mano? Oi. E aí. E aí 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 Obrigado.